Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz e sei que estou Nunca amei ninguém um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão desligue a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subi a ladeira do seu Que a poesia em alta choveu Eu te quero aqui Bem-vindo a minha vida linda calor Você é vitamina que aí é show Vem grudar em mim Por isso então dame tua mão Por isso então dá-me teu amor, por isso então dá-me teu amor Dá-me tua mão, dá-me teu amor, dá-me teu amor Agora que subi ladeira suce, é poesia e minha roda choveu Bem vindo a minha vida linda, calor, você é vitamina, guia e é show Por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me teu amor 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 Como I love you Como I need you O meu coração só quer me amar Como I love you Como I need you Só quer saber tentar falar Como I love you Como I need you E o meu coração só quer me amar Como I love you Como I need you Como I need you O meu coração só quer saber Yeah, yeah, yeah